Arrumou briga na hora do almoço, no refeitório da escola, com um menino do nono ano. É o que estava agredindo o menor. Depois ainda foi lá tentar contemporizar pra não ter violência. E esse menino acabou aí com qualquer possibilidade dele ir pra uma universidade de ponta. Na verdade, eu acho que ele acabou até com a possibilidade e foi ficar bravinho com algum segurança. Ele vai pensar nisso com certeza, ele vai lembrar da surra que ele tomou e não vai fazer essa maluquerice de novo. Hoje fazer um vídeo mais num tema polêmico. Muita gente com certeza absoluta vai se questionar. Eu peço a vocês que escutem até o final e deixem aqui nos comentários quais são as suas opiniões, o que vocês acham desse assunto, o que vocês acham dessa história inteira. Deixa aqui embaixo no comentário, muita gente vai ser a favor, muita gente vai ser contra. Lembro a vocês e peço a vocês que por favor deixem o comentário, mas deixem com respeito a opinião alheia, ok? Quero já deixar aqui um abraço ao Lito do canal Aviões e Músicas. Obrigado de novo pelo vídeo que você fez comentando, citando a gente aqui pelas informações que nós passamos. Lito, um abração pra você, parabéns pelo seu trabalho. E obrigado pela recomendação. O Lito que me recomendou aqui o restaurante Papacitos de Houston, que ele disse que vai bastante lá. Recomendou inclusive o Fiesta Plate. Fui lá com meu filho no final de semana. Sensacional, super recomendo a todos aí a recomendação do Lito. Já estou passando pra vocês aqui, quem estiver passando por Houston, vá lá no Papacitos, peça um Fiesta Plate. Vocês vão ver o que é comida sensacional. Gostei bastante da dica. Um abraço, Lito. Obrigado de novo. Esse vídeo de hoje é pra contar uma história que eu já citei num outro vídeo na semana passada pra vocês, de um fato que aconteceu na escola do meu filho. Eu recebi um e-mail da escola, dizendo, vou deixar o e-mail aqui pra vocês, ou aqui, vou ver onde na edição fica melhor, explicando ali que eles tinham tido um incidente naquele dia na escola, entre um aluno e alguém da coordenação da escola, e que as medidas já teriam sido tomadas, que já teriam acionado a polícia, e que a polícia já estaria cuidando do caso. Eu, na hora que eu recebi isso, a primeira coisa que eu fiz foi tirar um print e mandar pro meu filho e perguntar o que aconteceu. Porque, como qualquer pai, a primeira coisa que você imagina é saber se o seu filho está bem diante de um incidente que aconteceu. Meu filho respondeu que estava tudo bem com ele, que ele não tinha nada a ver com aquilo. Deu risada, inclusive, falou, depois eu te conto. Passou uns 10 minutos, eu recebi um outro e-mail da escola pedindo que nós assistíssemos um vídeo que tinha sido divulgado pela câmera de segurança da escola, e quem quisesse esclarecimentos que fosse procurar a coordenação. Quando eu olhei aquilo, eu vi que aquele vídeo estava se referindo a um vídeo da rede social da escola, e muita gente ali, sem exagero nenhum, tinha mais de 2 mil comentários ali de apoio ao diretor da escola. E aí que eu fui assistir o vídeo que meu filho me deu, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi um vídeo gravado por um aluno e foi compartilhado com os outros alunos, então aqui não mostra o rosto de ninguém, mas eu quero que vocês assistam o vídeo aqui e vocês vão entender um pouco a situação antes de assistir o vídeo. Primeiro, um menino do décimo segundo ano, seria aí o último colegial, arrumou briga na hora do almoço no refeitório da escola com um menino do nono ano, ou seja, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, três anos mais novo do que ele. Esse menino do último ano colegial, que é o quarto ano aqui, que é o décimo segundo, ele já é muito grande. O meu filho está no nono ano e o meu filho é do meu tamanho, eu tenho 1,86m, o meu filho é do meu tamanho com 15 anos. Então imagina esse menino que está no décimo segundo ano, que é três anos mais velho do que o meu filho, deve estar aí com 17, 18 anos. É bem maior, né, teoricamente. Vocês vão ver no vídeo que o menino é bem grande. Esse menino estava brigando com um menino, brigando agressão mesmo, com um menino três anos mais novo do que ele, quando um segurança da escola, vocês vão ver que o segurança é pequeno até passando segurança, o segurança da escola foi tentar separar essa briga. E o menino mais velho, que é um menino negro, bateu no segurança. Por que eu estou falando? Para vocês identificarem quem é quem ali, o segurança é um baixinho branco. O menino que estava brigando era um menino negro, grande, bem grande. Esse segurança, na hora que apanhou, chegou o diretor da escola, que é gigante, ele é maior do que eu, estive com ele lá umas três, quatro vezes, ele é também negro e muito grande e muito forte. Na hora que ele chegou, ele chegou já descendo o braço no menino e nem fez outra pergunta. Vocês vão ver o vídeo, o grandão que chega, o negro grandão que chega, e já joga o menino no chão, já roda com ele, joga ele no chão e trava ele, chama a polícia, é o diretor da escola, tá? Então é isso, é importante para vocês assistirem o vídeo. Vamos assistir aqui, depois eu volto comentando. Bom, vocês vão ver aí um menino de camiseta de manga curta branca. É o que estava agredindo o menor, tá? Menor do que ele. O de camiseta, tipo um agasalho vermelho, vinho, é o diretor da escola. Os que estão de amarelinho, obviamente, são os seguranças. E o que chega por último, de blusa, de manga comprida branca, é o menino que estava apanhando. Ou seja, o menino que estava apanhando, depois ainda foi lá tentar contemporizar para não ter violência. De tão tadinho, coitado do moleque. Eu acho que ele era da paz mesmo, ele não queria nenhum tipo de agressão, nem com ele, nem com o outro lá, coitado. O que aconteceu? Esse menino foi... A escola chamou a polícia, esse menino foi... Seguraram ele lá, né? E detiveram ele até a polícia chegar. Chegou a polícia, a polícia fez um report e esse menino vai ser expulso da escola, porque a escola já mandou um... Manor, isso aí, um... Comunicado aí no grupo de pais, dizendo que o menino vai ser expulso da escola. E isso daí vai ficar no report desse menino. O que que acontece? O que que eu quero contar pra vocês aqui? Esse tipo de anotação, ele fica no recorde estudantil desse menino, pra sempre. Na hora que ele for tentar uma vaga numa faculdade, tentar vaga de faculdade nos Estados Unidos, é diferente de tentar no Brasil. Não é você chegar a prestar um vestibular e você tá dentro. É, eles fazem uma análise curricular muito maior. Eles fazem uma análise financeira, pra ver se você vai ter capacidade de pagar a faculdade. Eles fazem uma análise do seu background, das suas notas, pra ver se a faculdade vai realmente aceitar você ali como aluno. E esse menino acabou aí com qualquer possibilidade dele ir pra uma universidade de ponta. Na verdade, eu acho que ele acabou até com a possibilidade dele se graduar nesse ano. Porque se ele tá no 12º ano, ele só tem agora de março, abril, maio, três meses de aula e ele já se graduou. E acabou, porque as aulas vão acabar em maio e recomeçar em agosto. Como ele tá no último ano, ele tinha só mais três meses. Bom, se isso aconteceria em algum outro estado dos Estados Unidos, não sei. Mas no Texas, como eu disse pra vocês muitas vezes, a pessoa pra morar no Texas, ela tem que relevar bastante. Ela tem que pensar bastante em si próprio. Eu aprendi muito a me controlar em várias coisas no Texas, porque aqui é muito diferente as coisas. A distância entre as pessoas é respeitada. O respeito às autoridades, ela é absurdamente levado a sério isso. Você respeitar um policial, você respeitar o diretor da escola, você respeitar um segurança da escola, você respeitar o seu vizinho, respeitar o som. Eu nunca tive. Em Miami eu tinha várias, 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 várias. Vizinhos fazendo som alto, fazendo festa de final de semana, o vizinho do lado, quando eu morei em apartamento, gritando, brigando com a esposa, e gritando com as crianças. Eu nunca escutei um pio aqui no Texas. Eles respeitam absurdamente isso e qualquer coisa chamam a polícia. Outra coisa que é importante as pessoas entenderem também é que as regras de conduta social são diferentes. Você não imagine que você vai tolerar dentro do Texas algumas coisas que são toleradas no Brasil. Um xingamento no trânsito, uma coisa nesse sentido, é muito raro você ver. É muito raro você ver alguém gritando, é muito raro você ver alguém desrespeitando, é muito raro você ver alguém furando fila. Na verdade, eu nunca vi aqui no Texas, eu sou capaz de dizer pra vocês que não acontece, porque se aconteceu, imagino que essa pessoa vai ser retalhada de uma forma tão agressiva, não só por quem ela furou a fila, mas pelos demais, porque culturalmente, isso é uma grande falta de educação. E eu imagino que no Brasil, se o diretor de uma escola fizesse isso aqui, o que o diretor da escola fez, na escola do meu filho, ele seria processado, a escola seria reprocessada, a vida desse diretor acabou, por causa do mimimi que acredito que acontece no Brasil, possivelmente aí esse cara não ia conseguir trabalho em nenhum outro lugar, porque ele ficaria estigmatizado pela sociedade por ter agido em razão de um aluno delinquente. Então, no Brasil, o fato do aluno ser delinquente é tolerado, o fato do menor ser delinquente é tolerado, o fato da educação cultural brasileira ser muito frágil, muito fraca, muito cheia de ai, mas isso não pode, meu Deus do céu, como que vão fazer um negócio desse? Um menino delinquente estava batendo num outro menino, que era filho de alguém, menor do que ele, muito menor do que ele, um ato de covardia, ai, isso tem que ser tolerado, e o outro menino tem que ficar quieto, ou pode até falar que ele foi vítima de bullying. Não, eu tenho certeza absoluta que esse menino maior vai pensar dez vezes a partir de agora quando ele tiver um ataque de piti e for ficar bravinho com algum segurança. Ele vai pensar nisso, com certeza, ele vai lembrar da surra que ele tomou e não vai fazer essa maloqueirice de novo. Deixa aqui nos comentários, imagine se isso fosse no Brasil, como seria? Se isso fosse na escola do seu filho, como você agiria? O que você acha que houve nessa questão do diretor agindo, né? E agora eu vou deixar a última pergunta aqui pra vocês, porque assim, a maioria dos filhos, a maioria dos amigos do meu filho são negros, porque ele joga basquete desde quatro anos de idade, então a maioria dos amiguinhos dele são negros, que frequentam a minha casa, a maioria é negro, porque o esporte é assim. Mas eu pergunto pra você, se esse menino que tivesse batido no primeiro não fosse negro, se o diretor da escola que bateu nesse menino não fosse também negro, cadê o Black Lives Matter? Porque assim, houve nitidamente uma agressão a um menino negro que estava brigando com outro menino negro, que poderia ter ferido, e o diretor da escola, é uma coisa pra gente pensar. Esses movimentos sociais, eles realmente se preocupam com a vida de quem está ali, ou se eles querem simplesmente fazer aí algum tipo de estardalhaço pra ter acesso a doações financeiras, dinheiro, e aparecer na mídia como se eles fossem salvadores da pátria, quando não é verdade, se o assunto não é de interesse deles, não está dando mídia, não está indo pra mídia, ou não está trazendo resultado financeiro, se eles realmente se importam com a vida, ou se eles realmente se importam... Não, vamos fazer uma manifestação contra a violência. Por que que aí o Black Lives Matter não veio falar sobre essa agressão que houve aí? Deixo essa pergunta pra vocês questionarem isso a si mesmo, e questionarem se realmente essas ONGs, elas fazem o serviço que elas deveriam fazer, de se preocupar efetivamente com a vida, com a proteção, com o combate ao preconceito, mas será que essas entidades, que se intitulam realmente entidades, será que elas fazem o papel delas, ou elas estão só interessadas em fundos financeiros e apoios como ONGs, que na verdade só olham pra si próprias? Deixo aí o questionamento pra vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.